Olá, pessoal! Olha só, começando uma aula totalmente diferente hoje, mas antes da ProDébora começar a nossa aula, eu trouxe, gente, algo muito especial. Fiquem todos bem ligados que aqui hoje vocês vão amar o início dessa aula. Temos um músico e temos uma cantora. Imagina aí, será que alguém conseguiria adivinhar? A Denner no violão e a cantora, eu vou dizer assim, sabe, para fazer um tchan? The Voice Brasil 2018. Raíssa, uma soteropolitana maravilhosa que participou. Ela vai abrir a nossa aula hoje. Olha que luxo! Um beijo, viu, gente? Aproveitem bastante. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado, que inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado e esqueceu-se de inventar o quê? O perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar? Água nova pra um dia, a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, eu vou cobrar com juros. Juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. E você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penado. Apesar de você amanhã de ser outro dia E dá pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria Você vai se amargar, vindo de arraiar, se lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, que esse dia adivinha antes que você pensa Apesar de você amanhã de ser outro dia Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia Como vai se explicar, como vai se explicar, vindo de céu clarear De repente impunemente Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente E apesar de você amanhã de ser outro dia Você vai se explicar, vindo de céu clarear Lalaia, lalaia... Bom dia É, só eu sei Quanto amor Eu guardaria Sem saber Que era só pra você É, só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não seria o amor Aquele que a gente não vê O amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você O amor que chegou para dar O que ninguém deu É você que é feito de azul Me deixa morar Nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre fui só de você E você sempre foi É, só eu sei Quanto amor Eu guardei Sem saber Sem saber Que era só Pra você É, só tinha de ser com você Havia de ser com você Se não Se não era mais uma dor Nesse azul Nesse azul Me deixa encontrar minha paz Se não era mais uma dor Eu sempre fui só de ser com você Eu sempre fui só de ser com você Eu quis amar Mas tive medo E quis salvar meu coração É que o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê Camara Água de bebê Água de bebê Camara Parabada 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 Eu nunca fiz coisa mais certa Entrei pra escola do meu perdão A minha casa A minha casa A minha casa Viva e aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camara Camara Água de bebê Água de bebê camará Então, olha só que maravilha, começo delicioso esse, um luxo, gente. Agora que todo mundo curtiu bastante, eu estava aqui, ó, cantando, também, baixinho, claro, né? Então, já que todo mundo curtiu esse início maravilhoso, vamos lá para o nosso aulão Enem. Coloca aí para a gente ver o que é que biologia trouxe, eu e o professor Humberto. Vamos lá! Nossa aula de hoje, né? A equipe de biologia que vocês já conhecem, articulador diário professor Márcio Assis, os professores Débora Valverde, Humberto Torres, Graça Regina e Arafon e Rosana Salles, todos nós aqui hoje, eu e o professor Humberto Torres, estamos esperando as dúvidas, né? Estamos esperando as participações de todos, tá bom? Olha só, Enem 2018, reta final aí do ensino médio, início de uma nova fase aí na vida de vocês, tá? Então, vamos lá, os objetivos, o grande objetivo da aula de hoje, resolução de questões da área de natureza do Exame Nacional do Ensino Médio. Aí, para isso, a gente selecionou algumas questões de anos, né, de 2015, 2016, do ano passado, 2017, tá? Um abraço pessoal de Mucambo, de Cotegipe, quem é mais que está por aí, a turma que está por aí, a gente vai resolver questões, beleza? Então, a primeira questão, antes da gente começar, eu queria falar de pertinho aqui com vocês. A gente trouxe algumas questões, tá? Para justamente, me coloca na tela aqui, para eu falar de perto com o pessoal. Um beijo pessoal de Baixinha, um beijo todos que estão aí, aplicação. E estamos também, né, aberto aí para todos, esperando a participação. Estamos com o bate-papo aberto aí, tá? E estamos também com o nosso chat, obviamente, diretamente ligados aí, todo mundo ligadinho um no outro. Esse momento é bem legal. Estou aqui eu e o professor Humberto. E a gente vai estar conversando. A seleção das questões são pertinentes, né, dentro da área de biologia, da área de natureza, a gente selecionou o componente curricular, onde a gente identifica bem, né, a presença da biologia. Eu imagino que vocês estão esperando apenas os conteúdos de genética, né, evolução e ecologia trabalhar na terceira série, mas a gente sabe que o Enem, ele não vem apenas nesse pacote, assim, só os conteúdos da terceira. A gente vem revisando todo o ensino médio. E aí tem questões que vocês vão lembrar, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Um beijo, pessoal de Brejo, Jurema, Lagoa. Vamos lá para a nossa primeira questão? Coloca aí, dá uma ampliada para a gente conseguir ler o que é que eu trouxe para vocês. Enem 2015. Olha só, mais atual, impossível, apesar de dois anos atrás, né? Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero flavivírus. Existindo quatro sorotipos para o vírus causador da dengue. Isso todo mundo já está sabendo, né? A dengue, ela tem quatro sorotipos, quatro tipos diferentes de vírus da dengue. Febre amarela, apenas um. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como a Aedes aegypti. E a gente sabe que tem a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. Aqui, no caso, a gente está falando da febre amarela urbana, né? Porque a silvestre é outro mosquito, é o hemagógus, tá? No caso da urbana, a gente tem a Aedes aegypti com essa triste função de ser o vetor de duas. Não necessariamente ele tem que estar infectado, né? Com os dois vírus, da febre amarela e da dengue. Mas vamos entender o que é que a questão vai pedir. Embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva, olha só, efetiva para a dengue. Por que a gente está falando isso? Porque já existe uma vacina que está vinculada ainda à parte particular, né? É particular a vacina que tem aí, mas estão com alguns senões do uso dessa vacina em relação à dengue. E a gente vai depois conversar sobre isso. Então, esse tipo, esse fato pode ser atribuído a... Todo mundo prestou atenção, né? Vamos ver. Por que a vacina, a pergunta, né? Está falando exatamente em relação à vacina febre amarela e dengue. Então, vamos lá. A maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. C. Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. D. Presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. E letra E. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. O que é que vocês consideram aí? Pessoal de coração está falando que é letra B. Vanderlei também. O pessoal de Pirá. O que é que você acha aí, Humberto? Eles devem pensar mais um pouquinho. Aproveitem aí esse tempo. Estão pedindo para voltar. Voltar, pronto. Volta. Voltar para ver a questão. Vamos lá. Todo mundo. Janete também de Lagos está acreditando na opção B. São Roque já me fala na letra D. Olha só. Febre amarela. Tanto febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus. A gente lê de novo o texto grande na hora de estar resolvendo a avaliação. É interessante que você leia, releia e marque palavras-chave que existam dentro da questão que vai levar você ao caminho da resolução. Então, arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus. Existindo quatro sorotipos para o vírus causador da dengue. Presta atenção. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como a Aedes aegypti. Embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Então, esse fato pode ser atribuído à febre amarela. Essa vacina é antiga, já tem muitos anos. O desenvolvimento da vacina para a dengue é algo muito novo. E que ela ainda está em fase, eu diria, de testes. Por quê? Por quê? Eu vou terminar respondendo, professor Humberto. A língua não deixa. Por quê? Esse fato pode ser atribuído a? Aí o pessoal está acreditando da alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Será que isso? Teve alguém lá de São Roque que acredita na letra D. Presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue. Somente um tipo no vírus da febre amarela. Será que é por isso que a vacina da febre amarela é mais eficaz? Eu acho, não sei, não tem mais opções. Surgiu a B e surgiu a D. Mas eu acho que quem marcou a letra D foi feliz na resposta. Vamos entender por quê. Presta atenção. Alta variabilidade antigênica. Quando a gente fala antigênica, a gente está falando de antígeno. antígeno. O vírus é um antígeno. A gente não pode esquecer disso. O que é um antígeno? É todo corpo estranho, substância estranha que o nosso organismo não reconhece como nosso. Existem alguns antígenos que ele reconhece, digamos assim, como o nosso, que é o nosso tipo sanguíneo, que está lá presente nas hemácias, enfim. Mas uma bactéria, um vírus, é um antígeno para o nosso organismo. O que é que acontece quando esse vírus, essa bactéria, esse antígeno entra em contato com o nosso organismo? Nós temos um sistema imunológico. Então, o que é que o nosso organismo faz? Ele vai produzir anticorpos para combater aquele antígeno e destruir aquele antígeno. Obviamente que a depender do vírus, da bactéria, do fungo, da substância ou do indivíduo estranho que esteja, no caso, invadindo o nosso organismo, pode demorar dias, um dia, dois dias, três ou mais. Depende também do sistema imunológico da pessoa, como é que ela está em relação à saúde, enfim. E do tipo do vírus, se for vírus da gripe, se for vírus da dengue. A gente sabe que com o tempo a gente foi aprendendo mais sobre a dengue, né? Tanto acontecendo, infelizmente, nas nossas residências, com nossos familiares, como também virou surto, epidemia e aí se fala um pouco mais na mídia. Então, o que é que acontece? O vírus da dengue, não apenas um, são quatro diferentes. Então, essa é a dificuldade de você ter uma vacina em que você tem esse amplo espectro de você atingir os quatro tipos. Então, dizem, né, os cientistas que você pode ter dengue na sua vida pelo menos quatro vezes, que são os quatro tipos que tem. Obviamente que quando você adquire um, os estudos mostram que você está, né, digamos assim, imunizado para aquele. Aliás, isso é fato. Mas que você já ganha uma certa vantagem em relação aos outros. Mas não quer dizer que você não vai ter. Então, a vacina que está agora, que está na rede particular da dengue, é uma das questões que está, vocês podem ler aí do mês passado, do mês retrasado, que o indicado é para quem já teve pelo menos um dos tipos da dengue. Tá? Por quê? Porque num programa teste, né, que sempre tem o teste, tem o controle, algumas pessoas que tomaram essa vacina e nunca tiveram dengue, começaram a ter reações de desencadear, né, a doença de uma forma mais agressiva. Então, tanto é que a gente não ouve falar e ele ainda não está na rede pública. Então, por ter essa alta variabilidade antigênica, no caso quatro, né, da dengue em relação ao vírus da febre amarela que a gente tem um. Então, se você viaja para a zona onde tem a febre amarela, uma incidência maior, aí você sabe que você tem norte, centro-oeste. Antes era norte, centro-oeste. Agora, outras áreas do Brasil em que é necessário tomar a vacina contra a febre amarela. Então, muito bem. Quem respondeu a letra B? Vamos lá, Humberto, vamos seguindo aí mais. Vou colocar mais uma questão aí para vocês, hein? Vamos lá? Próxima. Um comentário, aliás, sobre essa. É bom para quem quiser aí a diferente liagem do vírus da dengue, foi o que eu acabei de falar, bem como sua variedade de antígenos dificulta o desenvolvimento de vacinas com imunização de largo espectro. Tá? Então, pessoal de Mucamba aí, pessoal do estúdio, fique atento ao áudio que está cortando demais. Vamos nessa. Próxima questão. Vamos lá? Próxima questão, a questão 2. Enem 2016. Olha só que a gente está chegando cada vez mais pertinho do Enem 2017. Então, vamos lá. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com as suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Tá? Então, vamos traduzir aí algumas palavrinhas que estão aí guardadas. Palavra-chave. Eucariótica. Bom, a gente está falando de indivíduos, né? Com células mais complexas. onde a gente tem o quê? A gente tem membrana, citoplasma e núcleo organizado. Beleza. Então, procariótica seriam as bactérias. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando com células mais evoluídas em relação a ter os três compartimentos, digamos assim, sua membrana, o seu citoplasma com as organelas e o seu núcleo. Beleza. Palavra-chave primeiro, eucariótica. Peptídeos sinais. São trechos de aminoácidos. Aí vocês vão me dizer, pró, meu Deus, não podemos esquecer que a questão é sobre proteínas. E proteínas, elas são, a unidade delas são aminoácidos. Eu tenho vários aminoácidos que eles vão se juntar, vão se encaixar, vão se ligar formando as proteínas. Então, esses peptídeos sinais são essa sequência de aminoácidos que pode ser de 15 a 30, mais ou menos, que vai dizer ao certo para onde aquela proteína vai, o endereço dela, qual é a organela que vai utilizar essa proteína. Porque muitas vezes a produção daquela proteína não é exatamente no local onde ela vai atuar. Então, o que é que acontece? Essas peptídeos sinais é que vai dizer, é o guia da proteína. Você tem que ir para o lisossomo, você tem que ir para a mitocôndria, você tem que ir para o peroxisomo. Aquela proteína que está sendo produzida, ela vai ser direcionada por esses peptídeos sinais. Essa sequência de aminoácidos pode ser de 15 a 30. E aí, de acordo com as funções. Então, a função daquela proteína é ir lá para as mitocôndrias, é ir lá para o lisossomo, fazer com que cada um deles funcione. Então, o pesquisador, ele desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Até aí, tudo belezinha? Massa. Então, vamos agora para o próximo slide. amplia aí para a gente ver depois a pró fica aqui de pertinho com vocês. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com a proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Então, essa nanopartícula está sendo utilizada para levar a proteína, ela é o guia do guia, ela vai levar, só que ela vai agora levar essa proteína para que ela bloqueie o ciclo de Krebs, bloqueando o ciclo de Krebs nas células de câncer, células cancerosas. Com isso, não vai ter aporte energético, as células vão se destruir, é uma das buscas que se tem hoje em dia, que a gente está tentando destruir essas células cancerígenas. Então, ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Eu vou pegar, ligar essa nanopartícula, o peptídeo que vai para onde para que eu consiga interromper o ciclo de Krebs, para que eu consiga cortar o aporte energético daquela célula cancerosa. Essa é a pergunta. Então, eu vou pegar essa nanopartícula e vou ligar a qual peptídeo sinal? Esse peptídeo sinal vai para onde? Qual organela ele iria? Núcleo? Pode não ser organela, pode ser uma parte da célula, mitocôndria, peroxisomos, complexo golgiense ou retículo endoplasmático? Qual seria? O pessoal está rápido aí, afiadíssimo. A aplicação volta aí, a gente volta. Vamos nessa. Vamos lá, vou voltar, hein? Vocês entenderam? No início, é porque os textos, vocês sabem que o Enem, ele traz questões com textos. Nunca vai estar lá o que é, o que é, duas linhas e uma resposta. então ele traz um texto, ele vai te levar a pensar até você chegar à resposta que ali talvez seja só uma palavra mesmo. Então as proteínas, elas têm peptídeos sinais para levar ela, endereçar os guias, né? Onde é, que organela ela vai, de acordo com a função que essa proteína vai exercer. Tá? E um pesquisador, ele desenvolveu uma nanopartícula, partícula específica para um tipo celular que é bloquear o ciclo de Krebs nas células cancerígenas, nas células cancerosas, tanto faz. E aí vai cortar o aporte genético e destruir essas células. Então quando ele criou essa nanopartícula para bloquear qual é o peptídeo sinal, ele está aí indo para qual organela esse peptídeo que ele ligou a nanopartícula? Natani, lá de aplicação, me disse que a letra B mitocôndria será, professor Humberto? Grandes possibilidades. E aí, lança no lanço. Quem mais? Jaqueline lá de Mucambo, beijo aí. Ana também. Ana já tem uma divergência ali de opiniões, claro. Sala cheia. Não necessariamente todos, né? Tem que concordar com a letra B. Ana, me disse que é o complexo golgiense. Quem lembra uma das palavras, duas palavras-chave que está na questão é justamente o ciclo de Krebs. Outra palavra aí, energético, energia da célula. Quem é que promove essa energia das células? As mitocôndrias. Não é isso, professor Humberto? Com certeza, as mitocôndrias são as organelas responsáveis pelo processo de geração energética. Então, parabéns aí a quem assistiu. Exatamente. Se você, elas são responsáveis, né? Pelo aporte energético da célula, se você envia um peptídeo para bloquear o ciclo de Krebs. Que acontece na mitocôndria. Na matriz mitocondrial, lá dentro da mitocôndria, você vai interromper um processo, né? Da célula cancerosa e daí você está, obviamente, né? Uma das buscas que se tem do câncer. Do câncer, com certeza. Tudo que tiver, tudo que dizer respeito à respiração celular, lembre-se sempre de mitocôndria. Respiração celular, produção de energia, geração energética, tem a ver com a mitocôndria. Exatamente. Então, boa, gostei desse pesquisador, né? Uma boa busca aí junto com a gente. Tá bom? Então, tem um comentáriozinho aí para vocês darem uma olhadinha do que a gente acabou de falar aqui, eu e o professor Humberto, né? Que é a utilização de nanopartículas bloqueadoras do ciclo de Krebs, que se comportam como sinalizadores, né? E agem mitocôndrias, que a gente sabe que o ciclo de Krebs acontece, é uma das etapas da respiração celular. Pois o conjunto de reações do ciclo, né? Ocorre na matriz mitocondrial. Se esse processo for bloqueado, células cancerígenas ou cancerosas morrerão pelo menor taxa energética que é produzido. Tá? Então, sempre que falar em aporte energético, estiver falando de célula, vocês nunca devem esquecer das mitocôndrias. Ok? E se eu tiro a energia daquela célula, a gente, né? Com o tempo, aquela célula, ela não vai resistir. Obviamente, sem energia, ela não vai resistir e ela vai morrer. Essa é a ideia, né? Das células cancerosas no tratamento. Vamos para mais uma questão? Tá todo mundo aí afiado. Ana, 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 reveja aí. Tá, Ana? Tinha núcleo ali, vocês eliminam logo. Ah, um detalhe, né, professor Humberto? Quando a gente está fazendo uma questão, ABCDE, é óbvio, né, avaliação externa como o Enem é ABCDE. A gente elimina logo aquelas bem assim, né? Discrepantes. perguntou organela e colocou ali o quê? Núcleo. Núcleo não é organela. Então, a letra A, você já joga fora, você risca, nem perde tempo olhando mais. E aí, você vai buscando nas outras a lembrança daquilo, qual é a função dela. E aí, vocês facilmente vão chegar a ficar com duas, né? Não tem jeito, a gente tem que ficar com duas, pelo menos, para gerar dúvida. Nada de papai do céu, hein? Papai do céu já olhou para você sua vida inteira estudando até chegar na terceira série, tá? Então, vamos lá, próxima questão. Próxima questão, o Enem 2017. Eita, o Enem chegou já no Enem do ano passado. A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária, por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzir em novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades de indivíduos, já era aplicado rotineiramente em hospitais. A essa teoria refere-se o texto. Então, a teoria, a terapia celular, gente, são transplantes também, viu? Que é você, transplante de determinados tecidos, transplante de alguns órgãos que você está levando tecido, né? Porque o órgão é formado por tecidos. Então, a terapia celular, ela já é amplamente utilizada. atualmente, obviamente, com a revolução da tecnologia, foi adiante a terapia celular, mas antes já era utilizada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se esse texto? Olha só. vacina, B, biópsia, C, hemodiálise, D, quimioterapia ou E, transfusão de sangue. Bem simples. Bem, bem simples. Pessoal de coração está dizendo letra E, Vanderlei letra E. Vou esperar 10 segundos. Esperei aqui, e Tatiane colocou vacina. Essa ficou bem dividida, hein? O pessoal colocou letra E, letra D, letra A, letra E e D. Digo para vocês que é a letra, não está passando lá não. Pronto. Solta a imagem aí, já estava passando até. A letra correta é a letra E, transfusão de sangue, gente. Aí vocês vão me dizer pró-terapia celular, transfusão de sangue, o sangue nosso, é o que? Uma composição de células mergulhadas no plasma. As células são o que? Glóbulos brancos, brancos e glóbulos vermelhos, as hemácias, pedaços de células, plaquetas. Então, a transfusão de sangue é uma terapia celular antiga. As meninas acertaram lá em Mucambo, as mulheres vão dominar o mundo. brincadeira. A letra D destrói as células. É isso mesmo, Ana, aplicação. A quimioterapia, na verdade, são substâncias químicas utilizadas no combate à doença, né? Então, são medicamentos utilizados. Aqui a gente está falando de terapia celular de células. E a letra B, biópsia, biópsia é quando você retira uma parte de determinado órgão para fazer uma pesquisa mais apurada, para saber que tipo de doença ele tem. Exatamente. Então, a gente tem, e a letra A, vacina, que é feita para algum tipo de antígeno, como veneno, como vírus, como uma bactéria. A vacina é você injetar em uma pessoa o vírus enfraquecido para que o seu corpo possa adquirir resistência. E a hemodiálise é um processo de filtragem artificial do sangue para pessoas que têm problemas renais. Você que tem a impressão alta é bom cuidar. Pois é, então sobra transfusão de sangue, que são, na verdade, é uma terapia celular antiga. E aí, o comentário que a gente traz é justamente para que vocês, o que a gente acabou de falar, as vacinas induzem a produção de anticorpos porque recebe o antígeno, como o professor Humberto falou. A biópsia é um pedaço, é um fragmento de tecido para fazer alguma análise, para saber que tipo de célula está ali se multiplicando ou o que está acontecendo com aquele tecido. A hemodiálise que é para substituir o papel dos rins. E a quimioterapia é que vai destruir as células tumorais. E, obviamente, a transfusão de sangue é que o indivíduo vai receber células de outro para que o seu tecido sanguíneo seja recuperado. Transplante de medula, gente, é uma terapia celular. Próxima questão, questão 4. Uma mulher deu a luz ao seu primeiro filho, questão do ano passado, e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Qual a função dessa solução de anticorpos? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma mulher com sangue O negativo que o primeiro filho dela, sangue do tipo O positivo. Assim que os médicos constataram, porque quando a gente vai parir, quando a gente vai ter o filho, obviamente que se sabe qual é o tipo sanguíneo da mãe. Isso é algo básico. E aí, quando nasceu, o tipo sanguíneo da criança, O positivo. Por que que deu esses anticorpos para essa mulher, essa solução de anticorpos imediatamente para ela? Quem sabe me dizer por que que fizeram isso? Letra A, para modificar o fator RH do próximo filho. Letra B, para destruir as células sanguíneas do bebê. Letra C, formar a memória imunológica da mãe. D, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. E, promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Mudar o tipo sanguíneo da mãe. O que vocês acham que aconteceu? Qual foi a letra? Yara me disse que é a letra B. Vanderlei me disse que é a letra B. Formar a memória imunológica da mãe. Brejo me disse que é a letra E. Vamos lá. Jaqueline disse que é a letra B. Quem mais? Essa aula é da terceira série. A gente já viu. Olha lá, responsa. Primavera, letra D. Bruna, letra S. Gente, Humberto, essa foi a mais diversificada. Imagina isso no Enem, você fazendo. Eu digo para vocês que o correto é a letra B. Destruir as células sanguíneas do bebê. Olha só, gente. Eu vou colocar aqui, antes eu vou falar, aliás, de perto com vocês. É o seguinte, quando isso acontece de a mãe ter o fator RH, CO negativo, e a criança, o primeiro filho, CO positivo, não importa o sexo, não tem, não existe ao longo de toda a gravidez, o que o pessoal diz, ah, é sangue do meu sangue. Cada um tem um seu, a mãe tem a sua circulação, a criança tem outro. Quem faz esse papel de intermediar é a placenta, onde passa-se o plasma, com as substâncias nutritivas da mãe para a criança, as excretas da criança para a mãe, para a mãe eliminar. Mas na hora do parto, existe corte de cordão, retirada de placenta, e o sangue da criança pode vir a sensibilizar o sangue da mãe. A mãe, ela é O negativo, ela não tem o fator RH, por isso que é chamado de O negativo. Ao receber esse sangue O positivo, o organismo dela vai ficar sensível e vai começar a produzir anticorpos anti-RH. Começa a produzir anticorpos anti-RH. Numa segunda gestação, se ela tiver um outro filho O positivo, pode ser que o sangue da mãe, em algum momento, venha a fazer o que, gente? A destruir as hemácias do bebê, do segundo filho. Por isso que eles rapidamente vêm com essa solução, para destruir as hemácias do feto que passou para a mãe. Então, tem que destruir, porque senão o organismo dela vai se sensibilizar e a segunda criança é que corre um certo risco, né? De ter a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do bebê. leva a um alto índice de bilirrubina no sangue, podendo se acumular nas células cerebrais, causando retardo e outras consequências mais, né? Então, por isso que se faz. Em alguns casos, pensa-se em transfusão sanguínea da mãe, para que ela volte a ter o O negativo numa boa. Agora, a gente, quem marcou a última, não, hein? Não muda, não. A gente nasce geneticamente ou positivo ou negativo, sem mudanças. Então, a função dos anticorpos presentes no soro é atacar as células do bebê que possam ter caído na circulação materna durante o trabalho de parto, né? Então, com a destruição precoce dessas células, o organismo da mãe não tem tempo de gerar uma resposta imune contra o fator RH, que poderia ser prejudicial para uma segunda criança, caso ela seja RH positivo, tá? O pessoal ficou feliz aí porque acertou, é bom, né? Foi nossa aula aí, tem pouquinho tempo que a gente falou de alelos múltiplos, grupos sanguíneos. Vamos nessa, mais uma, mais uma questão aí para vocês. A próxima, coloca aí grandona para a gente conseguir ler a próxima questão. Vamos lá? Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou por muitas vezes curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Então, aqui a gente está falando medicamento, palavra-chave, ser humano, vamos ver aqui, antibiótico, bactéria. Eu destaquei aí as questões, as palavras-chave da questão. Medicamento, ser humano, bactéria, antibiótico. Então, a terapêutica de doença e doenças, né? desses fármacos atuam como, gente, A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro, B, o hospedeiro seríamos nós, né? Dessa bactéria. B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação, C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, D, combatendo as células hospedeiras das bactérias, e é danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Qual é a letra correta? A, B, C, D, O, E. Me contem. A, B, C, D, E. Essa tá fácil, professor Humberto? Tá, tá fácil, tá fácil. Lembrando a vocês que antibiótico não tem nenhuma ação sobre o vírus. Exatamente. E os antibióticos, você que tá com a doença virótica, com a virose, não tome antibiótico, porque além de você jogar dinheiro fora, você pode prejudicar o seu organismo. Criando resistência a algumas bactérias que um dia você... E o que já está acontecendo, né? O consumo exagerado e sem controle de antibiótico já está fazendo com que as bactérias fiquem cada vez mais resistentes. Exatamente. Criando, criando não, né? Dando oportunidade do surgimento das superbactérias, viu gente? Então antibiótico é só pra bactéria. Agora como é que ele age lá nessa bactéria é o que a gente vai ver. A resposta correta será que o pessoal acertou? Ana Clara disse que era letra D, Jacaline letra D, Milena de Mucambo, letra E. Gente, danifica as estruturas específicas da célula bacteriana. Ela vai atuar diretamente. Não vai ativar o sistema imunológico nosso, né? Que no caso hospedeiro. Não vai interferir na cascata bioquímica. Isso não vai fazer. Não vai remover as toxinas sintetizadas pelas bactérias. Esse nosso organismo é que vai ter que fazer essa depuração, tá? E combater as células hospedeiras das bactérias. Aí a célula que está hospedando a bactéria são células nossas. Não vai combater nossas células. Então, você vai atuar, na verdade, na estrutura da bactéria. Destruindo a cápsula proteica, normalmente, os antibióticos têm essa função. E aí você vai até o nível do DNA viral, né? Ou, desculpe, bacteriano e destruir esse indivíduo. E aí a gente traz aqui um comentário de que os antibióticos são medicamentos que agem exclusivamente contra bactérias, como o professor Humberto falou, nada de tomar para outras situações. Atua inibindo a síntese de proteínas específicas, por exemplo, ribossomos, ou a produção de sua parede celular, que é a sua cápsula, como eu disse agora há pouco. Mais uma questãozinha aí, vamos nessa? Mais uma última, questão 6. Os anfíbios representam, essa é bem rapidinha, um grupo de vertebrados que evoluiu, conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Essa é bem rápida, tá, gente? Os anfíbios, ele ainda, o primeiro grupo que conquistou o ambiente terrestre, mas eles têm um senão, qual seria? Uma das características que o texto se refere é a reprodução por viviparidade, B, respiração pulmonar nos adultos, dos anfíbios, C, regulação térmica por endotermia, D, cobertura corporal delgada é altamente permeável, letra E, locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Quem sabe aí, Vanderlei está dizendo que é letra D, será? Cobertura corporal delgada é altamente permeável. Milena, Milena está fiadíssima hoje. Milena, beijo, viu? Brejo, letra A, mas eu fico com Milena, tá, gente? Quem mais aí acertou ou jogou para a letra D? Cobertura corporal delgada é altamente permeável. Isso que ainda não fez com que os anfíbios dominassem completamente o ambiente terrestre. Tá? Então, ainda tem essa dependência da água para a sua sobrevivência. Tá? Então, é interessante, é o único, é possível, o tegmento é delgado, fino, muito permeável, e aí ele perde muita água. Tá certo? Legal quem marcou, direitinho aí, né? Vamos chamar as referências da nossa aula de hoje. E agora, o que é que a gente faz, Humberto? A gente se despede, gente, chegando ao fim, esse aulão maravilhoso, começamos com a música Deliciosa, Adorei. Espero que todos tenham aproveitado direitinho. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau. Até mais e boa sorte no Enem, é o que nós desejamos a vocês. Um beijo enorme, tchau. Tchau.